E aí, aciona o bombeiro, o PSL? Não vai acreditar, tem um lobo enorme na avenida aqui, PSL? Vê se consegue acionar eles aí. PSL. Ah, pronto. Para, 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 para. Postivo, tá pela avenida Brasil, em frente à farmácia. É grande, hein? Tá cheio de zero. Subindo aqui na área, o cara senta aqui, perto dos bancos já. Não dá nem para chegar perto, ele é brabo, hein? Nossa senhora! É nada, mano. Você tá ficando o celular dele. Quietinho. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti